Aí a gente tá entrando aqui na Avenida Independência e a informação que a gente tem é que tem um bando que tá praticando assaltos aqui na Avenida Independência. Segundo informações, os policiais estão aqui dentro desse Pantanal caçando os envolvidos no assalto, na tentativa de assalto aqui na Avenida Independência. A gente vai procurar, o policial já chamou a gente aqui, corre Arudo! Tem alguma coisa aqui? Os policiais já chamaram a gente, já tem uma moto aqui, olha, consegue filmar aqui Arudo? Tem uma moto aqui, o policial chamou a gente e mostrou que tem uma moto já aqui. Possivelmente é a moto que foi usada na prática dos assaltos e na tentativa do assalto que houve na Avenida Independência. Porque com certeza esses homens, eles já vinham tentando fazer vários assaltos, já vinham fazendo vários assaltos e nesse último a polícia veio no encalço deles e eles correram até aqui. Agora a polícia vai caçar por aqui quem tava nessa moto. Olha, mais uma bicicleta aqui Arudo! Chega aqui! Policiais encontraram aqui também. Olha, a gente encontrou aqui uma bicicleta, olha. Bora deixar ela aqui. Difícil. O Arudo caiu de cara, bora filmar! E o Arudo caiu de cara aqui, olha. Todo mundo, olha lá. Todo mundo viu o Arudo caindo agora. Chegou a vez de eu filmar o Arudo, eu filmar o Arudo caindo, porque ele já me filmou caindo e eu não gostei. Bora chegar aqui, acabou a graça. Olha ali. Bora pra... Vai cair. Vai cair, velho. Vai cair. É o suspense aqui, a nossa... Nossa vida é essa. É esse suspense, vai ou não vai. Bora, 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 bora. Solta o cabo aí, me dá o cabo aí. A gente vai pular aqui, pra conseguir chegar ali do outro lado. Vou deixar o microfone com o Arudo e lá vai ele. É de causar muita estranheza, inclusive o que foi abordado aqui encontra-se muito nervoso. Pelas características que a gente tem via rádio, os elementos que efetuaram dois disparos, numa tentativa de assalto ali na independência. Olha, você encontra com o Bigaldinho, em Cavanhaque. Aparentemente pode ser que seja esse elemento aqui, mas vou ser levado pra averiguação e possivelmente reconhecimento. Olha, tem um homem com o Cavanhaque aqui. Mais uma pergunta. Ao que tudo indica, acabou de ser arrebentado, né? É positivo. Pode ser que eles perceberam a nossa chegada aqui no local e, de acordo com a confirmação do cabo J. Eloy aqui, ele adentrou dentro do mato aqui pra fazer uma averiguação mais minuciosa aqui. Ele conseguiu avistar um dos elementos adentrando o mato em fuga aí. Pode ser que seja o dono dessa sandália aqui. É, em fuga, ele pode ter deixado arrebentar a sandália na fuga, né? Com certeza. Como vocês estão vendo aí, o terreno é bastante dificultoso, é cheio de galhos e tudo tipo de armadilha que podem vir a ocorrer aí. E sabe que vagabundo, quando é pra correr de polícia, eles criam asas e saem voando, né? Agora o polícia for correr aqui, como aconteceu com o Aroldo aí, acaba caindo. Bora indo aqui com o cabo Eloy. É uma área de difícil acesso aqui, até o Aroldo caiu. Dessa vez eu não caí, mas o Aroldo ficou lá no chão. Aí, opa, olha aqui, olha aqui, olha aqui, Vane. Olha aqui, Eloy. Um celular. Olha aqui, um celular, olha, Eloy. Um celular foi encontrado. Olha aí, olha aqui, tá. Olha, eu pisei em outro, pisei em outro aqui, olha. Pisei em outro. Quatro celulares foram encontrados aqui, cabelo Eloy. Todas marcas diferentes aqui. Isso daí pode ter sido um produto de roubo. Eles podem ter abandonado por aqui, né? Durante a fuga, ter abandonado pra não ter flagrante com eles, né? Positivo. Pode ter abandonado pra não ter o flagrante aos mesmos aí. Tchau, tchau. Obrigado.